Ó, eu tenho uma pergunta pra te fazer O que essas duas músicas tem em comum? Solta o som, produção Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta A música Agora Estou Sofrendo Da banda Sergipana Calcinha Preta É uma versão em português da música Blurring Heart Da banda de power metal Angra Que se apresenta após 17 anos em Aracaju no Yacht Club A partir das 8h30 da noite É, formada na cidade de São Paulo Em 1991 pelo vocalista, tecladista e multi-instrumentista André Matos E os guitarristas Rafael Bittencourt e André Linhares Após se conhecerem na faculdade onde cursavam Composição e regência Eles tiveram sucesso absoluto E agora a gente vai conversar com o nosso queridíssimo Lohan Lima Que está ao vivasso com eles Vai nos dar mais detalhes desse grande retorno Não é mesmo? Lohan, me conta tudo É isso mesmo, minha amiga Jaqueline Cruz Eu estou aqui com eles, né? Banda Angra, uma turnê que está aí comemorando os 30 anos de carreira E chegando aqui em Aracaju depois de 17 anos Pois é, como você bem falou O último show deles por aqui foi em 2006 E agora eu estou aqui com eles O Rafael Bittencourt e também o Marcelo Barbosa Eles que estão nessa formação Que já deixam os fãs Toda vez que encontram eles por aí Já deixam os fãs enlouquecidos Rafael Bittencourt, boa tarde Boa tarde também, Marcelo Queria saber a emoção de retornar aqui depois de tanto tempo em Aracaju Boa tarde, Lohan Boa tarde, Jaqueline Cruz Boa tarde, pessoal Ah, é uma emoção muito grande, né? A gente ainda está vivendo essa emoção de estar fora da pandemia Fora de dentro de casa A gente, quer dizer, passou fora de casa A gente passou tanto tempo dentro de casa Três anos praticamente sem encontrar o público E é muito, muito bom estar de volta E pra você, Marcelo Como é que é reencontrar esse público? Ah, é bom demais, né? Como o Rafa falou Eu acho que tanto o público estava e está ainda sedento Por ver os seus artistas favoritos Quanto nós, artistas, né? Que ficamos tanto tempo sem poder estar nos palcos E pra mim é especial porque eu nunca toquei aqui com Angra Eu entrei na banda, já tem muito tempo Já tem sete anos desses trinta Mas, como você mesmo disse São quantos anos sem vir tocar aqui? Dezessete anos, é Então quando eu entrei já fazia dez anos A culpa não é minha Não tem nada com isso Vocês falaram sobre esse tempo parado, né? Angra é uma banda conhecida no mundo inteiro Inclusive tocando nos maiores festivais de música E como é que vocês trabalharam em termos de criatividade, de produtos Da composição de vocês durante esse período? Olha, eu sempre digo que a inspiração, né? A matéria-prima pra uma composição é a experiência, a vivência Então a gente viveu muitas coisas, né? Antes ainda, um pouquinho antes da pandemia eu perdi meu pai Durante a pandemia o Felipe Baixista teve dois filhos Ele teve um primeiro filho em 2020 Em 2021 teve um segundo filho Todas essas coisas O Marcelo, a vida dele sempre revolucionando Comprou um restaurante e tal Então todas essas coisas Elas vão virando material pra o que a gente vai dizer Transformando também em coisas que são comuns às pessoas Não só sobre a nossa vivência, mas claro Dentro da experiência humana Então a gente tá muito empolgado, inclusive Com um trabalho que vai sair ainda esse ano Um trabalho novo Sobre que é em outubro, é verdade? É isso aí, em outubro tem um trabalho novo Falando muito sobre as dores, né? As dores que... As dores humanas Como elas são importantes pra o fortalecimento e amadurecimento Mas o quanto a gente às vezes evita Porque ninguém quer realmente sofrer No fim das contas é inevitável E como a gente lida com isso Que maravilha E falando sobre esse álbum novo Que vocês devem lançar Mas eu queria saber um pouco também agora Sobre o repertório Que o público de Aracaju vai poder curtir amanhã No Yacht Club Como é que ele tá misturado aí? Como é uma turnê comemorativa de 30 anos, né? A gente fez questão de passar pelos maiores sucessos da banda, né? E ter uma representação de cada um dos... Pelo menos cada um dos CDs Pra que passasse por toda a carreira, né? Então tem sido muito interessante Porque, por exemplo, no meu caso E até no caso do Bruno também Tinha algumas das músicas que entraram nesse repertório Que a gente não tinha tocado junto ainda com a banda Fazia muitos anos que a banda não tocava ao vivo Então tá sendo muito legal E, poxa, a galera tem curtido demais Tem sido emocionante Ver ali não só, hoje em dia, né? Uma banda com 30 anos Não só adolescentes, crianças Como, às vezes, o pai levando o filho pra conhecer O... né? Que é uma coisa... Um fenômeno que tem conhecido bastante agora Depois da pandemia, né, Rafa? Várias gerações, né? Várias gerações, exatamente Exatamente Bom, foi o valor de repertório A gente, dentro desse bate-papo, né? Minha amiga Jaqueline Cruz A gente, claro, também quer poder ouvir aqui Ao Vivaço Angra No Você em Dia Aqui na TV do Sergipanas Vamos ver um trechinho aqui Set beside a man Watching às vezes grow Clinged upon the ashes Of my soul A CIDADE NO BRASIL 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 Claro, tinha gente lá que foi pra ver o Kiz E não conhecia o Angra, por exemplo Então é uma oportunidade também A gente tá conquistando novos públicos Abrindo novos horizontes, né? Muito bom Que bacana Gente, Angra Aqui no Você em Dia É uma honra pra mim Pra Jaqueline Cruz Pra TV do Sergipano Estar recebendo essa atração Internacional aqui Ao Rivasso Amiga, e olha A gente falando sobre 30 anos de carreira, né? Antes da gente se despedir da última entrada Eu falei um pouco Que ia ter um crossover O crossover, só pra explicar aqui É a mistura, né? Numa mesma melodia de canções diferentes E o Angra tem uma música muito famosa Que inclusive a banda Calcinha Preta Fez uma versão dessa música A música se chama Blindly Heart Blindly Heart Olha, tá vendo? Meu inglês tá faltando essa parte Tá vendo? Mas foi uma versão Que popularizou muito também essa canção Sim, olha só A gente fez essa versão num EP Que é um álbum menor Menos divulgação E mesmo assim a música Foi fazendo cada vez mais sucesso Foi incendiando Provando que ela era muito boa E aí o pessoal do Calcinha Preta pediu Aliás, um abraço pro Gilton Andrade Que foi quem teve a ideia De fazer esse crossover E eles fizeram E foi um maior sucesso Inclusive na época da pandemia Regravaram, não foi, Marcelão? Que foi o Gustavo Lima Acho que o Gustavo Lima Marília Mendonça também, né? Parece que redescobriram a música Naquele período ali E ela ficou, inclusive Nas mais tocadas do Spotify Por um tempo e tal Muito legal Bom, e agora a gente pode ouvir Blindly Heart E a versão em português é Agora estou sofrendo Mas eu não lembro a letra Agora estou sofrendo Não, tudo bem Mas vamos fazer a versão original Vamos fazer a versão original Vamos lá Now I know that the end comes You know, since the beginning Didn't want to believe it's true You are alone again I'm only waiting You're tearing to pieces My heart Before you live With no repentance I cry to you My tears turn into blood I'm ready to surrender You say that I take it too hard You say that I take it too hard And all I ask is comprehension I bring back to you A piece of my broken heart I'm ready to surrender I'm ready to surrender Isso é Angra Aqui ao vivo No Você em Dia E amanhã tem Showzaço deles Turnê de 30 anos No Yacht Club Aqui em Aracaju Queria que vocês reforçassem Esse convite Para a galera que está em casa Últimos ingressos, hein? É isso aí Então amanhã Já estamos aqui hoje Já preparados aqui Nos energizando Para amanhã Quebrar tudo aí Com a galera de Aracaju Esperamos todos vocês lá É isso aí Todos lá amanhã, hein? 30 anos de Angra Vamos celebrar isso juntos E olha É um prazer Grande para a gente Aqui no programa Estar recebendo vocês E dizer que É sempre bom ter ciclos Interessantes como esse De 30 anos E uma grande realização Nesses 30 anos Já deve estar acontecendo Com certeza Como eu estou dizendo E está havendo Um encontro de águas A gente está celebrando Os 30 anos da banda Ou seja Fazendo uma homenagem Ao passado Mas com A alma No futuro E o presente Que é a sintonia Que a gente tem hoje Na banda Que são as músicas Que nós escrevemos Falando, né Dos sentimentos Mais recentes Que toda a humanidade Viveu Nos últimos anos As transformações Individuais Nossas Então É o encontro de águas O passado E o futuro Neste presente aqui Em Arocaju Para vocês É isso aí Mas não dá nem Para soltar Um spoiler Do que é que vem Nesse trabalho Que vem em outubro Esse novo álbum Esse ainda é Super ultra secreto Não nós temos ainda nada Daqui a pouco Vai sair um single Com certeza Talvez um mês Não sei Mas antes disso A gente ainda não pode Tocar nada do álbum Cadê vendo essa, hein Tá vendo aí Minha amiga Jaqueline Cruz Eu tentei Quero agradecer a vocês Ao Rafael Ao Marcelo Muito bom Desejar um excelente show Amanhã lá no Yacht Club Em Aracaju Tem Angra 30 anos Aqui em Aracaju Depois de 17 anos Eles voltam para comemorar Os 30 anos Tá certo? Muito antes Muito bem Valeu Jaque É com você Muito bacana Obrigada Grande abraço Sucesso aí Uau De volta ao passado No presente Que isso Bacana né